www.emersonbrasamusic.com.br 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 Você vai estar concorrendo a um cavaquinho de graça Vão ser escolhidos nessa primeira fase 20 vídeos Você pode estar no meio aí Não perca a chance não Algumas pessoas já gravaram Rapaziada, agradeço todo mundo que já gravou aí Falta só o seu vídeo pra concorrer, valeu? Um abraço Um abraço Tchauzinho E aí